Gelson News Gelson News Gelson News Gelson News Hoje o que eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Quero ser fiel a ti Seja o dono do meu coração Ao teu lado eu renasci Meu coração ficou, ficou Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Tantando de luz dadas pelo jardim Quero ficar contigo até o fim da minha vida Até o sol brilha mais E o coração vive a paz E o poeta escreveu Gelson News Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia